O seu caminho está iluminado. Um local privilegiado, uma oportunidade única. Veja a luz chegando a águas claras, uma região em constante desenvolvimento. Respire fundo, sinta, acredite. E acreditando que é possível transformar a vida de ainda mais pessoas, nasceu a Riva. Nossos apartamentos abrem novas possibilidades para mais qualidade de vida, conforto e segurança. Tudo isso em localizações únicas. Herdamos mais de 40 anos de experiência da Direcional e toda a relação construída com águas claras. Dessa união está chegando um novo projeto. Inovador, transformador. Possível é tudo aquilo em que você acredita. E aqui o sonho vai acontecer. Lumi Tower Residences. Uma nova vida começa aqui. Onde a luz encontra o lar. Tudo o que você precisa no seu dia a dia está aqui. Toda facilidade, conforto e segurança para o que você deseja fazer. Educação, gastronomia, compras e serviços, lazer e saúde. Tudo o que a região da Avenida Águas Claras tem para oferecer. Aqui é o ponto certo da cidade para você. Venha descobrir. Lumi Tower Residences. Apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda e lazer completo. Sua nova vida começa aqui. A felicidade da sua família é o reflexo de tudo aquilo que vocês vivem juntos. Aqui você vai experimentar o ponto alto dessa história. churrasqueiras, salão de festas com espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, playground, lavanderia compartilhada, mini mercado, academia e bike share. Dias radiantes para sempre. Um condomínio inteligente, com todas as facilidades que você precisa. Com fechadoras eletrônicas para sair de casa sem se preocupar e tomadas USB. Além de ponto com predisposição de recarga para carros elétricos, promovendo mobilidade sustentável. O Lumi Tower Residences é sinônimo de conforto e praticidade. Conheça nossas plantas, integração de espaços, ambiente dinâmico, piso laminado, bancada em granito, resistente e fácil de limpar, suíte e banheiro planejado. Assim como o sol indica um novo dia, este é o lar que inaugura um novo capítulo na sua vida. Lumi Tower Residences. Seja parte dessa jornada. Realização Riva. Uma empresa do Grupo Direcional.